De acordo com o documento, a quantidade de presos tem diminuído nos últimos 10 anos. Atualmente, 6.531 pessoas estão presas e a maioria está na capital. Nas delegacias regionais do Estado estão custodiados 1.162 presos provisórios e apenas 251 já foram condenados. Mais de 900 ainda estão à espera de julgamento somente nestas unidades prisionais.